Blade, a Lâmina do Imortal, tem um dos melhores mangás já escritos e desenhados. Mas e o filme é bom? Vou te dizer agora, se liga aí. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho do filme de Blade, a Lâmina do Imortal. Na verdade me fizeram uma pergunta, foi o Thiago Nakamura, um inscrito, um inscrito bem antigo aí do canal, que me acompanha desde 2014 e tá aí desde aquela época. Então ele me perguntou se o filme de Blade, ele não leu o mangá ainda. Então a primeira coisa que eu te digo, Thiago, você tem que ler o mangá. Vai ler o mangá que você tá perdendo um baita no tempo, uma puta de uma história. Mas ele me perguntou se pra quem não leu o mangá e assistiu o filme, vai entender da história ou o filme é descaracterizado, no melhor estilo... Então uma coisa que já adianto, o filme pode ser assistido pra quem não leu o mangá sim. O filme tem uma história fechadinha, que tem um começo, um meio e um fim. Vou falar do filme, vou tentar dar um pouquinho, tem que soltar um pouquinho de spoiler, porque eu vou contar um pouquinho da história. Mas não vou dar spoiler do filme, nada pesado, nada que vá atrapalhar quando você for assistir ou quando você for ler o mangá. Mas falo de novo, vai ler Blade, tem que ler Blade, que Blade é sensacional. Então no filme, no mangá de Blade, que tem um começo parecido, temos um bandido que é um samurai. Ele está sendo procurado por matar alguns oficiais. Ele está fugindo com sua irmã, porém sua cabeça está a prêmio. E em sua fuga ele acaba encontrando uma velha, a qual tem uma conversa estranha. A velha diz que é uma monja muito antiga que viveu 800 anos. Mandir ignora, segue seu caminho e é encontrado por um exército de mercenários, ao qual estão atrás da sua cabeça para receber o prêmio. E esses mercenários acabam por matar a irmã de Mandir, que entra numa fúria insana e começa a combater um por um. Então ele luta contra um exército de 100 homens. Mandir é muito habilidoso, ele consegue superar, sobrando apenas o líder dos mercenários, ao qual ele tem uma batalha. E acaba gravemente ferido, agonizando no chão, pela dor, por todos os hematomas que tinha, por todos os cortes e claro, pela perda da irmã. Ele vê a monja se aproximando e pede para ela acabar com seu sofrimento. A monja por sua vez, ao invés de matar Mandir e acabar com seu sofrimento, faz ao contrário. Ele injeta vermes regenerativos no corpo de Mandir e diz que ele terá uma dívida, que só será paga quando ele assassinar mil criminosos. Então ele tem que matar mil criminosos para poder tirar esses vermes regenerativos. Ele vira imortal. Então para ele virar um mortal novamente, ele tem que matar mil criminosos. Então temos aqui o ponto de início da história do Mandir, o guerreiro imortal, ou a lâmina do imortal. Na história o filme avança 50 anos e temos a jovem Rin, que é de uma academia bem conceituada de artes marciais. Filha do mestre dessa academia, ao qual um dia é invadida pela Itohyu. A Itohyu é uma gangue de samurais sem clãs, sem nomes, sem estilos. Eles não adotam nenhum estilo específico e estão indo de academia em academia desafiando, querendo provar que o seu sem estilo é maior do que todos os outros estilos. E o líder da Itohyu, Kage Rizanotsu, acaba matando o pai da Rin. E acabam levando a mãe dela como prisioneira para, claro, fazer você sabe o que. Porém ele diz para não encostar na garota, que é uma jovem, uma adolescente. E essa jovem, ela acaba jurando vingança a todos da Itohyu. E em suas andanças, pelo Japão treinando, ela acaba encontrando a velha monja, ao qual diz que existe um homem imortal que poderá ajudá-la. Temos aí então o início de toda a trama de Blade, ao qual ela vai atrás do Mandir, para tentar se vingar de todos os membros da Itohyu. E claro, completar a sua vingança contra a Noz, que assassinou seu pai friamente. Então vamos lá, o filme, ele são 2 horas e 20, é um filme comprido. Porém, claro, ele não vai conseguir abordar toda a obra, todos os detalhes, todos os desenvolver de personagem. Então no que o filme foca? Nas batalhas, o filme são 2 horas e 20 de batalha. É um filme bem legal, os atores atuam muito bem. O nível dessa produção ficou muito boa. Se você assistiu o filme de Samurai X, de Horona Kenshin, ficou muito bom, então ficou nesse estilo. Então já te adianto que serão 2 horas e 20 de batalhas. Inclusive a última batalha deve levar em torno de 30 a 40 minutos só de batalha. Então o filme inteiro são batalhas. Não esperem desenvolver de personagens. Tem alguns diálogos à parte, mas não desenvolve tanto os personagens quanto o mangá. No começo mesmo do filme, como a de luta com esses 100 homens, ele parece intocável. Um baita de um samurai deutar 100 pessoas. Mas depois que ele vai ajudar a Rin na sua vingança, ele em todas as lutas acaba ferido, ele acaba machucado. Então parece um pouco de um furo do roteiro. Porque como é que o cara derrota 100 pessoas, e depois em cada luta um por um ele sempre acaba com uma mão decepada, uma pé. Então parece um furo no roteiro. Porém isso pode ser explicado facilmente. Como o Mandir se tornou imortal, ele se tornou desleixado. Já que o cara não morre, pra que ele vai ficar esquivando? Então talvez o furo do roteiro possa ser compensado com essa explicação. Ele se tornou desleixado com o passar dos anos, simplesmente por não morrer. Então o filme aborda todas as lutas contra Aito Hill, contra todos os personagens. Porém entra aquele ponto que eu falei, ele não desenvolve tão bem os personagens. Tem lutas muito boas, mas por exemplo, personagens como Taito Magatos, que é um personagem bem legal, não tem um desenvolvimento, apenas a batalha. Ou então quando ele conhece a Haku Riei, que é uma personagem muito legal também, é uma personagem feminina. Então não tem se desenvolver com os personagens. Alguns arcos foram deixados de lado, apenas para focar nas batalhas contra os membros da Aito Hill. Porém as lutas do filme são muito boas, são bem legais. A luta em que ele encontra um outro imortal como ele, é muito boa, muito bem coreografada. E as cenas são bem chocantes. Então em comparação de roteiro, ele segue bem legal o que está no agapa, para aparecer todos os personagens principais do mangá, vão estar presentes no filme. Então é um filme que você pode assistir tranquilamente, que você vai entender a história. O final do filme eu achei legal, achei bom, porém eu não li o final do mangá ainda. Afinal, o Blade, como vocês sabem, teve um lançamento conturbado pela Conrad, ao qual eu devorava os mangás, era o meu preferido na época. Não terminei, até procurei em alguma época em scans para ler, mas só achava em inglês, eu não queria ler em inglês. E agora está terminando com a JBC, então eu não sei o final do mangá. Porém, se o final do mangá for o final do filme, eu vou ficar um pouco decepcionado. No filme ficou muito legal. No filme ficou, ó, ficou 10 o final, achei legal. Agora no mangá eu já não quero esse final, porque vai faltar explicações. Faltam algumas coisas ali para ser explicado, mas como o mangá aborda muito mais coisas, é bem mais construído os personagens, acredito que vai ser diferente alguns pontos ali do final. Então o mangá é muito mais agoniante, principalmente quando o mandí ele é pego para ser usado de estudo, de cobaia, porque que ele não morre. Então pegam o mandí para fazer um estudo e aquela parte é extremamente agonizante do mangá, você fica agoniado, porque eles fazem, eles cortam o mandí inteiro para fazer estudos, tentam implantar os braços dele em outras pessoas para ver se a pessoa vira imortal também. Essa parte não tem no filme e é uma das partes mais interessantes do mangá. Mas no geral eu acho que é um filme legal, eu acho que é um filme aí nota 8, bem legal, bem produzido. Os japoneses estão fazendo, eu não vou falar live actions, porque são filmes mesmo, estão fazendo filmes muito bons. Esse de Blade ficou legal, classificação mais 18. Não tem cenas tão gore, coisas tão explícitas, não tem muito sangue, mas tem cenas de amputamento, dele perdendo o braço, uma perna. Não é tão hardcore quanto o mangá, mas é bem legal e bem produzido. Os atores estão muito bem nesse filme, então você pode assistir tranquilamente e se você não ler o mangá você vai entender legal a história. Porém você vai notar que nessas 2 horas e 20 parece que passou muito rápido, focando apenas na vingança contra Ito Ryu e algumas cenas em que aparece o Anotsu tentando levar o seu estilo à frente no Japão. Fora isso, não tem mais nenhum desenvolvedor de personagens, inclusive do próprio Mandi e da Rin, que cria uma relação aí entre irmãos. Fica meio obscuro ali, porque o Mandi aceitou ajudar a Rin, não explica direito, porque uma hora ela está conversando com ele, depois ele já está lutando com Ito Ryu. Então é meio rápido, passa muito rápido. Tá bom então? Pode assistir o filme tranquilamente, mas adianto. Leia o mangá, aproveite aí na Amazon que está baratinho, está saindo num preço legal os mangás lá na Amazon, está saindo quase metade do preço, você consegue pegar a obra lá completinha. Eu vou fazer um especial de Blade, eu não contei um pouco mais, só porque eu quero fazer um vídeo especificamente de Blade. Tá bom galera? Então eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa um like aí. Também é novo no canal, gostou? Pô, se inscreve, ajuda o canal aí. Fiquem ligados na próxima. Valeu por assistir, até a próxima e fui! Tchau, tchau!